Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Felipão explica mudanças no Atlético-PR e aponta motivo de derrota para o Fluminense. Faltou qualidade. No último sábado, 14, o Atlético-PR foi até a volta redonda e acabou derrotado pelo Fluminense, por 2 a 1, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2022. No comando da equipe paranaenses, Felipão promoveu mudanças no setor de meio de campo e, em entrevista coletiva, justificou a escalação do time com três volantes. O Fluminense tem muita posse e trabalha bem a bola. A ideia era compactar os setores, principalmente o meio, e criássemos dificuldades maiores. A gente desfez por estarmos perdendo e tínhamos que colocar alguém mais agressivo, de menos combate, para conseguir chegar ao gol adversário. Notícias relacionadas na volta do intervalo, enquanto o jogo ainda estava em 1 a 0 a favor do Fluminense. Felipão desfez o tridente formado por Matheus Fernandes, Hugo Moura e Eric. No lugar do terceiro, o treinador lançou Marlos, mas não obteve sucesso. Ao longo do confronto, o Atlético-PR teve algumas chances claras para ampliar o placar, porém acabou pecando nas finalizações, principalmente com Pablo. O centroavante chegou a perder um gol praticamente em cima da linha. Ao falar sobre os erros da equipe na hora de definir a gol, e o tento de desconto anotado por Matheus Felipe, já nos acréscimos. Felipão fez uma avaliação do que foi apresentado. Tivemos as oportunidades que queríamos ter, apenas não definimos com qualidade. Com a derrota no Rio de Janeiro, o Atlético-PR aparece na 14ª colocação, com apenas seis pontos somados em seis jogos disputados. Agora, o furacão volta a campo na quarta-feira, 18, quando enfrenta o Libertad, em casa, às 19h, pela Copa Libertadores.